Por ser testemunha de Jeová, a administradora do Kisama é exonerado por abdicar de atividade do partido MPLA. É isso aí, minha família. Uma administradora, eu não sei se é uma grande administradora, mas acho que isso não importa neste caso aqui, foi exonerada das suas funções porque não participou na atividade do partido MPLA. Quer dizer, só porque ela não participou, testemunha de Jeová, enfim, eles tiraram fora. É só pra nós ter noção como é que o MPLA funciona. O Manuel Homem não perdeu tempo, exonerou a senhora. No MPLA o que mais importa é o partido. Em primeiro lugar o partido, depois o partido, depois o partido, depois os filhos e a sua família. Mais três vezes o partido. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui a Fala Pro César, o vosso bom Henrique Estresse. Pra mais vídeos que não, pessoal, quem não está inscrito, se inscreve no canal e deixe o vosso like, porque é muito importantíssimo. E ative o número de nenhum vídeo. Acabamos de fazer mais uma instalação e vamos dar início aos nossos testes. Vamos testar o bloqueio, desbloqueio e o alarme. Vamos dar uma partida no carro. Após desligar o carro, vamos poder desligar o carro através do telefone. Basta enviar uma mensagem e o carro irá desligar. E o carro vai abaixo. Posso voltar a ligar o carro. E o carro vai sempre abaixo. E o carro vai sempre abaixo. Pra mim voltar a ligar o carro, eu devo permitir. Recebi a mensagem e posso voltar a ligar o carro. E o carro está trabalhando. Depois do teste de bloqueio e desbloqueio, vamos fazer o teste de alarme. Posso fazer o teste de alarme através de dois meios. Posso fazer através do comando ou através do telefone. Uma vez o alarme ativado, quem tenta mexer... O carro alarma. Posso ativar o alarme através daqui. Ativei o alarme através do telefone. O governador de Luanda, Manoel Gomes, da Conceição Homem, exonerou nos termos da lei, através dos despachos número 1202, barra Gab, GPL, barra 2023, a Elisabeth de Fátima da Fonseca, que é administradora do município da Kisama. Tudo aconteceu no passado dia 4 de setembro de 2023. Lembrando que ela está nesse cargo há nove meses. Ela foi nomeada mesmo pelo próprio Manoel Homem. E é o próprio também que exonerou a mesma. O despacho diz que ela foi exonerada por inconveniência de serviço e nomeou uma nova administradora de nome Níria Patrícia Ferrão da Costa. Segundo a matéria do jornal Na Mira do Crime, os munícipes da Kisama ficaram admirados com a exoneração bruta da senhora administradora. Porque, segundo eles, até que era uma boa administradora, trabalhava muito bem. E, de repente, ela foi colocada na rua e cada um começou a criar a sua teoria da conspiração do assunto. Segundo uma fonte, a administradora, desde que assumiu o seu cargo, ela não abdicou das suas regras religiosas. Segundo a mesma fonte, os testemunhas de Jeová não podem participar nas atividades partidárias. Minha família, é assim, aqui abro aqui um parênteses. É assim, minha família. Quem é da Jeová, por favor, com todo respeito, pode aqui comentar, a dizer se os testemunhas de Jeová não podem participar nas atividades partidárias. Eu não sei, mas, sendo sincero, eu nunca vi a igreja da Jeová a participar nos comícios do MPLA, nem da UNITA. Eu nunca vi. Ok? Pode ser que estou errado, pode ser, mas eu nunca vi. Ah, não, testemunhas de Jeová, MPLA, como faz a Universal, entre outros, eu nunca vi. Nunca vi. Talvez estou errado? Talvez. Mas, segundo essa fonte, minha família, a administradora foi colocada na rua porque ela não participa das atividades do partido. Não participa. Ela faz apenas o seu trabalho. É estranho, porque para você assumir um cargo no MPLA, tem que ser membro do MPLA a decoração. É pá. Talvez o Manuel Homem viu nela uma força de mulher e decidiu lhe dar uma chance de administrar a Kisama. E ela fez bem o seu trabalho segundo os munícipes, mas ela nunca abdicou das regras da sua igreja e não participava nas atividades do partido. Talvez participava, mas não com frequência. Mas, segundo a fonte, minha família, a administradora não era do MPLA. Tentaram enquadrar ela no partido, tentaram colocar ela no partido, mas ela nunca aceitou, pois, a sua religião. Você não pode participar das atividades partidárias. Então, ela foi nomeada com a esperança que não. Assim que nomeamos ela, ela vai mesmo fazer parte da nossa quadrilha. Mas, ela nunca aceitou entrar no barco do MPLA. Nós tentamos contactar a administradora, mas não conseguimos. Mas, vamos continuar a insistir para ver se ela pode também falar sobre o assunto. eu acho que é a primeira vez que eu ouço que alguém que não é do MPLA tomou um cargo assim bonito de administrar um lugar. É a primeira vez. E aí, ela entrou, trabalhou por nove meses, mas, ela nunca fez parte da quadrilha do MPLA. aí, por exemplo, o primeiro secretário do MPLA em Luanda é o Manuel Homem. E o Manuel Homem é o governador de Luanda. Está vendo? O governador de Malanje é o primeiro secretário do MPLA em Malanje. Quer dizer, é assim que o game funciona, está vendo? E a, é mesmo assim, o administrador do Kilamba é o primeiro secretário do partido no Kilamba que acho. Quer dizer, é assim que eles dividem a hierarquia deles no MPLA. Então, sendo ela administradora da Kisama, quer ser primeira secretária do MPLA lá na Kisama. E possivelmente ela nunca aceitou este cargo e lhe colocaram fora do trabalho. em todas as atividades, banquetes, como bebe do partido, ela nunca participava. E o Manuel homem sabia disso aqui. Estava acompanhando, acompanhando e viu, você não está a mudar? Você não está a entrar no jogo? Te colocamos lá, você tem que entrar no jogo, você esqueceu do partido e ela não estava a entrar e entrando no trabalho. Minha família, eu quero aqui ouvir a opinião dos manos que pertencem à igreja Testemunha de Jeová. Eu acho que o Manuel homem tinha que respeitar sim a decisão da administradora, ok? Pois se ela não era do partido, só lhe colocaram no cargo porque viram que não, ela tem alguma coisa para oferecer ao país, então ela podia ser administradora independente. Ela vai obedecer às direitos do partido, enfim, mas não vai se associar ao partido. Quer dizer, é possível? É possível sim. É possível. Por que não? Porque a sua religiosidade e a sua fé e para algumas pessoas a fé está em primeiro lugar. Aquilo que ela acredita em primeiro lugar. Se você gostou, deixe seu like, comente, partilhe para mais pessoas terem acesso a essa informação. Deus abençoe a Angola, Deus abençoe, Deus abençoe agora. câncer aqui, família. a sualaf, terceiro. Ó, Deus abençoe, Deus abençoe, amém. Deus abençoe, amém. Fui, amém. 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 Legenda Adriana Zanotto